os irmãos Mario e Luigi eles moram no Brooklyn mas um Brooklyn cartoon um Brooklyn também animado eles não estão interagindo com com pessoas de estatura diferente de um, não, todo mundo ali não é o Super Mario Odyssey é, não, não é Super Donkey City, não felizmente eles mantêm uma proporção, é uma coisa mais coesa eu quero acho que eu quero começar o filme do Super Mario até pelos créditos porque primeiro a gente teve a vinheta da Illumination que é o estúdio que está trabalhando nesses filmes e também tem diversos projetos aí, entre os mais populares, Minions Meu Malvado Favorito aquele dos animais que cantam que eu esqueci o nome Sing é e esse estúdio ele ficou conhecido por fazer animações na sua maioria medianas não é como o repertório da Disney não é como o repertório da Pixar mas ele é extremamente prolífico e eu acho que essa é uma qualidade que a Nintendo está de olho porque logo depois do logo da Illumination e do logo da Universal a dona da Illumination você teve o logo da Nintendo muito eu tive uma impressão meio quando você vê o filme da Marvel e você tem a vinheta das páginas do GB virando e o nome Marvel aparece na telona Marvel Studios Exato esse é o filme para abrir as portas para uma enxurrada de filmes da Nintendo para o Mario verso é é não é o MCU agora é o é o Mario verso é o Mario verso e é o armário do Mario desculpa essa piada foi péssima ah ah Obrigado.